Então, o último mapa. Aí vem a nova skin do Xamã. E o verso de Card. E o Kay virou contra os Estados Unidos. É, fera. Que é Luna, me dê forças, meu brother. Que é Luna, me dê forças. Bosta. Que é Luna, me dê forças. Vamos ver. Porque dependendo ali, eu já... Já dou uma olhada lá, entendeu? Opa, opa. A Esmeralda Mágica veio, eu nem tinha visto. Honestamente. E aí nós vamos narrar um jogo hoje, queridões. Narrar um jogo hoje. Narrar um juego. Arco Rastagia. Vamos socá-lo. Posso escolher uma necessidade? Eu manjo das magias. Eu manjo das magias. Obrigado por me dar uma carga. Comprou uma cartinha. Eu manjo das magias. Tem um preferido. Filho da mãe. Filho da puta! Filho da puta! Ok. Não tem problema. Ao meu lado! Já vou socar um ao meu lado aqui, hein? Se bem que eu ponho essa trap. E aí no próximo turno eu já ponho os... Emeralda Mágica. Chubou, hein? Eu caço sozinho. Caço sozinho. Trepezinha, tiro. Iniciando a vaporização. Iniciando a vaporização. Isso aí. O grão narrando a Copa do Mundo de Overwatch. Fala aí o que você achou do Curta do McCree. Achei show, velho. Aqui tá jogando... E aí, Zero. Tudo bem? É príncipe dobra-dobra? É isso. Dobra-dobra. Aqui tá normal. Foda de gastar grana com HS. Aqui é o tipo de deck que eu gosto. Controle é caro demais. Sim. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Iniciando a vaporização. Iniciando a vaporização. Eu não vou gastar essa carta. Não vou gastar essa carta. Visão sombria. Achei fera o Curta do McCree. Na verdade, era o Curta da Ashe, né? Praticamente. Saiu mais algo sobre o Diablo? Não. Diablo Mobile e pronto. E é isso. Acho que a dor fale comigo. Não vai atacar. Não vai fazer nada, né? Mais talho espiritual. Ok. Ok. Não vai atacar nada. Ok. Suave. O que nós vamos fazer? Dois animais. Companheiros e face, face, face. Correto? Correto. Boa, Leocão. Xablau. 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 Iniciando a vaporização. Eu faço ficar sozinho. Xablau. 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 Já usou os talhos espirituais. Os dois. O máximo que ele tem agora é um grito. Correto? Gritozinho. Upsi. Tudo bem. Vai embaralhar uma caralhada de coisa aqui. E a gente vai dar Rock Delar na face dele. Ou não. Até acho que não. Pode dar Arco Hashtag e é com companheiro. Companheiro Animal. Show de bola. A gente continua batendo. Companheiro Animal. Se pá. Ó. Pela bênção de Odin vai ser um bufo, hein. Aí não foi. Vamos junto. Caço sozinho. Vamos lá, Sr. Priest. E agora? Você achou parecido os Loa com as gang de Jeringatsons? Não. No momento não. Ok. Quatro. Ino. Ino divino. Ino. Divino. Ino divino. Ino divino. Ino divino. Hino divino 7, próximo turno eu tenho o Rockdellar Rokedellar Tarde seus bandirinhos Eu acho que eu devia ter equipado o disparo de vela Porque é uma arma que eu não quero manter E aí eu queimo uma carta De qualquer forma no próximo turno de Rockdellar Meio que Meio que me Ah, muito obrigado Aí jogou o que sabe Aí jogou o que sabe, muito obrigado Me jogando Me jogando Ciclo de cura, jogou o que sabe Mais jogou o que sabe Mais jogou o que sabe Acabou Acabou Você venceu Meu Deus, o que aconteceu Que o Dash tá jogando de caçador Ganhou um arco Ganhou um arco e flecha O que foi? UK, UK? Brasil? Acabou o joguinho lá, né? Perdeu já o Hydration? O que que tá rolando? Pera Deu 2x1 agora, né? Eles tão Estão se Né? Estão se organizando ali Correto? Correto Como é que tá a Copa do Mundo lá, velho? Tá 2x1 ainda, né? Ok Me assustei Assustei um pouco aqui Faladino ímpar Assustei um pouco Pensei que fosse Minha vez De entrar Responde time Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Precisava da trap, velho Beleza 2x1 ainda 2x1 ainda Vi 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 Novos personagens do Overwatch Show de bola Show de pelatinha Show de pelatinha Somos todos E não somos ninguém Esse é um paladino Par Ô, louco Eu não sei Não tô assistindo Quem tá assistindo é a Maria Cadáverina O inverno chegou Ok Um arco rastáguia I hunt alone Um arco rastáguia Vamos lá Soquei um monte de trap Terminando essa aqui Eu vou desligar, queridos Porque eu vou narrar O jogo da Copa do Mundo Na sequência, tá? Aí todo mundo ligadão Lá no V7TV Tá? Twitch.tv Barra V7TV Show de pelota Show de pelota Apenas Obrigado 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 Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Vou socar a sua cara De serviço O conhecimento dos reis Tirei aquele Berserker ali, porque agora de qualquer forma Se ele atacar Ele perde esse Blast of Kings Soquei um monte de trap Violência contra mulher? Como assim, bicho? Nossa, a armadura costa dura Armadura costa dura Cadê meu Silence? Nossa, que bosta, hein, velho Que bosta Mas tudo bem Dá pra fazer o quê? Cinco aqui, três aqui Dá oito GG Oito e três Vem um negócio Costa dura aqui, ó Costa dura porra nenhuma Costa dura porra nenhuma Toma Costa dura porra nenhuma Costa mole, rapaz Costa dura porra nenhuma Aqui não Puta merda Vira vingativa Vira vingativa Dá na cara, dá na cara, dá na cara Vira vingativa Apresentando para o serviço Apresentando para o serviço Obrigado, então sube Vamos de Rockdaller Parabará Parabará Rá, 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 rá Parará A pessoa jogando uma fera nesse turno Adicione Uma carta aleatória em sua mão Uma fera? Seria uma fera Jogar uma fera? Evoque três lacaios do seu deck Eles atacam lacaios inimigos e depois morrem Evoque três lacaios do seu deck? Meu deck não tem lacaios Tô confuso Cada vez que você jogar uma fera Beleza Eu acho que talvez eu devesse me livrar de alguma coisa aqui Bom Eu nem conheço minhas cartas Obrigado, Beto Pelo sub, meu querido Montaria a picadura Aqui, ó Três de dano a dois lacaios, ok Banzuca de Flark Evoque três lacaios do seu deck Eles atacam lacaios inimigos e depois morrem Conceda mais três, mais três Rapidez, vamos lacai E no final do turno ele morre Mais três, mais três, rapidez Entendi Depois que seu oponente Nossa, velho Deveria ter queimado essa carta Na moral Causa dois de dano Evoque uma bomba globínicas Cadê essa porra? Banzuca Rato Tá Se eu jogar um ataque flanqueante Eu consigo? Conta como fera? Tô experimentando aqui, ó Evoquei uma fera, é isso? Não Não Por que que eu tô com essa porra aqui? Né? Por que que eu tô com essa desgraça aqui? Não faz o mínimo sentido Tudo bem Eu, hein? Aquele comando pra matar também que eu perdi, velho Fez falta, hein? Faz falta ainda Bom, vamos ver Ele me dá quatro de dano Se ele atacar com qualquer lacai Eu tenho isso aqui Você tem que jogar Tem que sair da sua mão Mas meu deck é de spell, velho Eu copiei esse deck Na verdade eu não entendo muito bem Por que que ele está aqui, entendeu? É uma bizarrice Bizarrice Evoque três lacais no seu deck Eu não tenho lacais no meu deck Por que diabos essa carta tá na minha mão? Ah, enche a sua mão Ah, feitiços de caçador Eu pensei que ela tinha vindo do meu deck Mas não veio do meu deck Entendi Entendi Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Erro meu 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 Eu nunca joguei de Hunter, velho Tô cagando pra Hunter Ganhei estrelas bônus ainda Aê, caçador matilha, aí Aê, caçador matilha, aí Aê, caçador matilha, aí